Esse é o corotinho do fluxo, tá? Respeita! Vamos lá! Ela goza uma, goza duas, goza três, goza quatro, ela goza cinco E mesmo assim não tira a porrada, xereca do meu pinto Ela goza uma, goza duas, goza três, goza quatro, ela goza cinco E mesmo assim não tira a porrada, xereca do meu pinto Ela goza uma, goza duas, goza três, goza quatro, ela goza cinco E mesmo assim não tira a porrada, xereca do meu pinto Eu sou sua e você é meu Bate na minha bunda, meu rabo é todo seu Baite noite, 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 baite noite, noite, baite noite na minha puta, meu rabo é tudo seu Baite noite, noite, baite noite, baite noite, baite noite, baite noite na minha puta, meu rabo é tudo seu Mas você tá forte, você clica no MP7, mostra sua disposição Toma um grau, fica modo animal, depois vem no sexo brutão Toma um grau, fica modo Toma um grau, fica modo animal Toma um grau, fica modo animal, depois vem no sexo brutão Ela goza uma, goza duas, goza três, goza quatro, ela goza cinco E mesmo assim não tira porrada, xereca do meu pinto Ela goza uma, goza duas, goza três, goza quatro, ela goza cinco E mesmo assim não tira porrada, xereca do meu pinto Ela goza uma, goza duas, goza três, goza quatro, ela goza cinco E mesmo assim não tira porrada, xereca do meu pinto O MP703 é talibã E mesmo assim não tira porrada, xereca do meu pinto Transcrição e Legendas Pedro Negri